Olá, pessoal! Nessa aula, nós vamos fazer uma revisão sobre o tipo de dissertação. A gente tem o tipo de dissertação argumentativa e o expositivo, certo? São os dois tipos de textos dissertativos, o expositivo e o argumentativo. Cada um tem uma característica bem própria, embora a dissertação, de modo geral, ela tem uma estrutura básica, certo? Só que a intencionalidade do texto é que vai modificar, sendo eles expositivo ou dissertativo. A gente está entrando numa fase de revisão para exateis, certo? Então, vocês vão rever alguns exercícios, vão ter oportunidade de refazer exercícios ou até mesmo de fazer exercícios que antes foram passados, mas que talvez vocês não tenham dado tanta importância, ok? Então, se faz muito necessário que vocês revisem as matérias das ATs, prestem bastante atenção nos vídeos e façam as atividades, tanto a bateria de exercício, que são as cinco questões dentro de cada tema, como o guia de atividades onde eu coloco ali a página do livro, o capítulo que está inserido aquela matéria e os exercícios. Vocês vão reparar que em alguns momentos eu coloco os exercícios propostos e outros eu coloco os exercícios de aplicação. Os exercícios de aplicação são exercícios mais fáceis, né? De fácil absorção em relação ao conteúdo. E os exercícios propostos, eles são exercícios mais voltados para vestibular, com uma elaboração maior e um grau de dificuldade maior, certo? Então, há necessidade de vocês cumprirem todas as etapas do guia de estudo, onde eu apresento ali o guia de atividades também e o arquivo onde estão as questões, certo? Então, dissertação argumentativa e expositiva, que é a nossa aula de hoje em relação à revisão, eu vou falar primeiro sobre a estrutura das duas. Então, vamos lá, vamos relembrar aqui o que que é uma dissertação. Dissertação, explanar um tema e apresentar os diferentes pontos de vista a seu respeito, sem, no entanto, tomar partido. Entramos nesse tema, propriamente dito, onde a gente encontra uma abordagem, né? Dissertar é, literalmente, você falar sobre alguma coisa. Então, você aborda uma abordagem sobre um determinado tema. Quando a gente fala de dissertação expositiva, a gente tem o propósito apenas de reportar um assunto, de levar um assunto, tá? De falar das características, de mostrar elementos, sobre um determinado assunto. Na dissertação argumentativa, eu já tenho o propósito de convencer o leitor sobre o meu ponto de vista em relação àquele assunto, tá? Então, há situações totalmente diferentes. Um texto dissertativo expositivo, ele não requer uma conclusão onde você tenha que apresentar uma proposta de intervenção. Já a dissertação argumentativa, ela requer uma proposta de intervenção propriamente dita, certo? Onde, na maioria das vezes, você tem que abordar quem vai fazer a ação, que ação será feita, como será detalhada essa ação e como a sociedade irá se beneficiar com essa ação, certo? Já na dissertação expositiva, a gente tem uma conclusão cíclica, onde há apenas uma retomada do tema e há uma exposição sobre aquilo que você começou a falar sobre determinado tema. Por isso, uma retomada e uma conclusão cíclica, não uma solução para nada, certo? Então, essas duas situações, vamos botar assim, são as características que diferem na maior parte, em maior parte, na verdade, a exposição da argumentação. Então, se eu fosse definir apenas com palavras, uma palavra para cada uma delas, dissertação expositiva apresenta e a dissertação argumentativa convence. Ela tem o propósito de convencer o leitor, ok? E a expositiva de apresentar um determinado fato. Falando da estrutura, as duas podem ter a mesma estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão, gerando ali um texto com quatro parágrafos, onde cada item será desenvolvido dentro de cada parágrafo. Então, qual é o objetivo do parágrafo de introdução? Então, na expositiva, apresentar sobre que assunto irá ser, qual assunto a gente vai falar, né? Irá ser abordado e qual a vertente desse assunto. Na argumentativa, é apresentar uma tese por meio de dois argumentos, que irão sustentar essa tese ao longo do desenvolvimento dos parágrafos, né? Que isso é o parágrafo de desenvolvimento 1 e o parágrafo de desenvolvimento 2, ok? No próximo vídeo, nós veremos a estrutura física dos dois textos, além dos elementos que permeiam os dois textos, como conectivos, fazer uma breve releitura e relembrar, de certa forma, alguns elementos que são primordiais dentro da dissertação, tanto argumentativa quanto a dissertação expositiva, certo? Então, até lá!